Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu Curso em Vídeo de Marketing Digital, totalmente patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E a gente está de volta aqui em mais uma aula de... Mais uma aula para falar sobre mais uma funcionalidade muito legal desse software que você está aprendendo a utilizar como ninguém. Cara, eu vou te falar. Existem cursos... Existem poucos cursos de marketing de Maltic, né? Eu já fiz um, inclusive. A gente está caprichando, cara. Vou te falar que não deixa nada a desejar aos melhores cursos que a gente tem no mercado. E a gente está fazendo de coração para divulgar a ferramenta de forma gratuita, porque isso divulga também o nome da Hostnet, divulga a automação de marketing como um todo. É uma ferramenta que nem todo mundo conhece e a gente está dando continuidade. Já vimos como instalar o Maltic, configurar ele, atualizar ele, a instalação manual e a instalação automática, configuração, tratamento de erros, importar dado, como a gente faz para capturar leads automaticamente pela própria navegação, através de formulários, através de e-mail marketing. A gente viu também como configurar, como importar uma base de dados da sua planilha do Excel, da sua antiga planilha do Excel ou da sua ferramenta de e-mail marketing. Então, assim, é muita coisa, cara. E tudo você vê aqui em cima. Pode acessar aqui em cima que você vai na playlist, procura lá os vídeos de Maltic. Na verdade, assiste todos os vídeos de marketing digital, porque são muito bem preparados e preparados com carinho para você. E aí, o que a gente vai fazer agora, Cauê? Agora a gente vai falar... Acabou ainda esse negócio? A gente vai falar sobre três ferramentas que tem dentro do Maltic. Uma delas é como lidar com pontos. A gente já veio falando um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o que o Maltic chama de ativos. O assets, se você estiver em inglês. E a gente vai falar sobre uma outra ferramenta que se chama o Focus. Aquele carro da Ford, né? É, mais ou menos. Brincando. O Focus eu vou explicar um por um, tá? Vamos lá para o nosso dashboard, né? Você está vendo aqui o Maltic. E tem essa parte de pontos, né? Pontos, você tem duas partes. Gerenciar ações, que são ações que se o usuário fizer, ele vai ganhar pontos. Então, por exemplo, uma ação que eu posso criar aqui, quando ele abre um e-mail, eu vou adicionar um e-mail. Eu poderia ser um e-mail qualquer ou alguns e-mails selecionados. Ah, sim. Eu posso tanto adicionar quanto remover pontos, tá? Ah, entendi. Você pode botar menos de um ali? Posso. Abri o e-mail, um ponto. Então, eu venho aqui, aplicar. Já salvei esse. Salvar e fechar. Vamos criar um outro. Isso vai servir para qualquer contato. Qualquer e-mail que ele enviar. Seja ele vindo para o e-mail marketing, seja ele vindo pelo formulário que a gente viu na aula passada, ele recebe um e-mail quando ele abrir aquele ali. Aí, eu tenho uma pergunta, tenho uma dúvida honesta. Na aula passada, a gente deu um ponto para o cara por ele ter se cadastrado. Aí, ele recebeu um e-mail. Ele abrir o e-mail e ganhar mais um ponto. Exatamente. Beleza. Porque ele pode ter só enviado, mas o cara não ter lido o e-mail. E numa campanha, eu poderia remover um e-mail tantos dias depois que ele não leu o e-mail. Se ele ficar cinco dias sem ler o e-mail, eu tira um ponto dele. Então, eu poderia remover o ponto dele e saber quem são os usuários que estão interagindo com o meu site ou não. Então, quais são as funções básicas que a gente tem? A gente tem ações de e-mail. Abrir o e-mail. Ou quando é enviado o e-mail. Quando ele baixa um ativo. A gente vai falar daqui a pouquinho como cadastrar um ativo. O que é um ativo. Ações de formulário. Quando ele preenche o formulário. Já enviar o e-mail. Porque a gente fez isso na aula anterior. Quando ele acessa páginas específicas. Quando acessar determinada página, vai ganhar. O Robert Wall já foi identificado ali. É que no caso, no nosso site, a gente só tem uma página. Mas eu poderia ter. No da Hostnet, por exemplo. Eu boto aqui a página. E boto aqui a URL da página. A página do blog. Quando ele chegar no blog. Ou quando ele chegar na página de franquia. Se ele se interessar, ele ganha um ponto. E posso configurar assim. Olha, se ele retornar depois de tantas horas. Dô mais pontos. Ah, mas ele continuou. Retornou. Dô mais pontos. Se ele gastou tanto tempo. Dô mais pontos. E com isso, você vai conseguindo classificar o teu usuário. Essa pontuação é mais pra dizer assim. Olha, é um cara que tá cada vez mais perto do meio do funil. Vamos dizer assim. Isso, isso. Ele tá cada vez mais se tornando um cara ativo e interessado. Se você tivesse uma equipe de vendas. Talvez esses caras tenham mais pontos. Você pode determinar. Tipo assim. Olha, esse cara aqui tá pronto pra receber uma ligação. Ou esse cara é o ideal pra você tentar vender nesse momento pra ele. Porque ele tá realmente interessado. Você não vai ligar pra um cliente. Tudo que a gente fala de funil, de vendas, né? Tá muito atrelado o seguinte. Quando o usuário tá navegando no seu site, ele tá começando a conhecer a informação. Então a informação que você vai dar pra ele é mais uma informação de portfólio. Sim. De que você sabe fazer. É mais informativo. É mais informativo. Aí, de repente, ele pode ter preenchido o formulário pra fazer uma compra. Aí você dá mais alguns pontos. Aí ele pode não ter... Você mandou um e-mail pra ele pra ele concluir a compra. Ele não abriu. Então daí você fala, olha... Você tira aquele ponto que você deu. Ou então você fala assim, se ele não abriu, eu quero que alguém ligue pra ele. Porque esse e-mail é muito importante. Então, os pontos, eles vão te ajudar a gamificar os teus usuários. São ferramentas muito interessantes. E o seu usuário fica sabendo quantos pontos ele tem. Você não consegue... Você consegue exibir pra ele, se você quiser. Ah, consegue. Usando o campo... Aquele área, com a chave lá. É, exatamente. Você consegue, através do conteúdo dinâmico, exibir as informações que você quer pra ele. Até o momento, você já atingiu tantos pontos. Continue interagindo com o site. Sim, é possível. É possível fazer esse tipo de informação. É o gamification mesmo. É. Então, basicamente, é um recurso muito simples de entender, tá? Sim. Uma outra opção com pontos é gerenciar gatilhos. O que são gatilhos? Gatilhos são, se esse usuário atingir 40 pontos, eu quero enviar um e-mail pro vendedor dizendo, olha, tem um usuário aqui que... Campeão. É, ele vai comprar. Vai lá e liga porque... Ou envia um e-mail pro usuário. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um gatilho, eu posso vir aqui. Esses gatilhos, eles são sempre baseados no número de pontos, tá? E daí, assim, ó. Se ele chegar a 5 pontos... Enviar para vendedor. Posso mudar a cor do contato, ó. O cara tá... Virou um lead quente, tá? E os eventos, o que ele vai fazer? Igualzinho as ações do formulário, tá? Enviar o lead pra integração, se você tiver um CRM integrado. Modificar a campanha de contato. Enviar um e-mail. Então, você tem a mesma situação lá. Alterar a etiqueta, que são tags. Isso não é uma campanha. Isso não é uma campanha. Isso é um... É uma ação. É um gatilho. Isso aí. A partir do momento em que ele consegue determinados pontos, você... Ah, olha, quando o cara chega em determinados pontos, eu sei que ele cara tá... Você pode alterar o segmento, criar lá clientes top. Isso. Pode criar um segmento top. Isso. Isso. Então, pontos. Não tem mistério. Você pode fazer uma promoção no seu site, assim, tipo, olha... Navegar no site Vale Ponto, interagir com a gente Vale Ponto e tal, não sei o quê. E mensalmente, quem atinge 100 pontos... Mais pontos, eu vou te dar um brinde. Recebe uma promoção. Ou vai conhecer aqui a empresa, fazer um treinamento pra gente. E aí, você nem fica preocupado, porque quando chegar a 100 pontos, você pode disparar um e-mail falando, ó, venha nos visitar, tal dia. Então, aqui seu cupom de desconto por interagir com a gente. Então, você cria gatilhos mesmo. Gatilhos, né? Aqui, então, é um gatilho. Então, não tem muito mistério. É igual o que a gente viu na aula passada. Se você não viu na aula passada, ó, aqui em cima a gente tá na aula 27. 27. Então, você vê a aula 26 do grupo lá. Isso. Tem um número gigante. É, aqui tem um pouco menos de opções, na verdade, né? Então, são gatilhos de contatos, gatilhos de recursos adicionais. Isso aqui é a integração, a gente não viu isso. Mas, se você tiver um CRM, jogar pra um vendedor, entendeu? Então, é enviar um e-mail, enviar um e-mail para o usuário. Modificar a campanha do contato. Então, pontos de forma bem simples, tá? Sem enrolação, é isso. Além dos pontos, eu quero falar pra você sobre os ativos. Ativos também é algo muito simples de entender, tá? Aqui em componentes ativos, você vai cadastrar materiais que auxiliam o teu cliente a entender o teu trabalho. Por exemplo, hoje, muito comum na internet, são e-books. E-books, um vídeo. Um vídeo. No caso do vídeo, você não vai fazer um upload do vídeo, por exemplo. É, o cara não vai baixar. Mas você pode criar um ativo que é só um redirecionamento. Então, ah, eu quero uma playlist no YouTube. Então, eu crio um ativo que vai jogar, vai de redirecionar. Você pode fazer a campanha, por exemplo, assim, ó. Conheça mais sobre Malt, que no marketing digital, preenche o formulário. E preenche o formulário, bateu ali, ele vai lá e dispara pro cliente. Um ativo muito comum hoje em dia são e-books. Baixei aqui um e-book da Hostnet, vou cadastrar ele aqui como um ativo, tá? Pra vocês verem. Novo. Aí, as são as opções. É local. Se for local, eu vou fazer o upload pra cá. Se for remoto, é só uma URL. Então, pode botar uma playlist no YouTube, no Dropbox, exatamente. Uma planilha no Google Drive. Como você quiser. Aqui é uma URL. No meu caso, eu vou botar um e-book. Então, ele tá falando pra eu arrastar ou clicar aqui pra navegar. Eu vou pegar aqui na minha área de trabalho. A hospedagem não é tudo igual. Tá aqui, ó. O e-book da Hostnet, tá fazendo o upload. Isso ele faz dentro da sua própria hospedagem, né? Isso. Ele vai gravar dentro do teu Maltic. Vamos lá. Oi. Opção anônima, descrição. É, deixa eu salvar aqui. Aplicar. Aí, ele vai dar uma pré-visualização aqui, ó. Cara, que show. No PDF, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Poderia cadastrar ele dentro de uma categoria. Tá? Poderia cadastrar o idioma. A gente tem uma categoria e-book ali, ó. Você pode até botar. É, botar aqui, ó. Não tinha feito isso. Salvo aqui. O idioma dele, aquele que a gente já tinha falado. Então, quando que você vai usar um ativo? Você vai usar um ativo, por exemplo, pra gente fazer uma campanha que envolve um e-book. Olha, baixa aqui o e-book. Daí, você entra aí com o ativo. O prêmio. O que que é muito legal, tá, Guanabara? Ah, mas eu poderia botar o arquivo pro cara baixar. O bacana do ativo é o seguinte. Que a partir de onde você cria um ativo, tá aqui a URL do ativo, tá vendo? Então, vamos dizer que esse e-book, ele... Eu altero o conteúdo do e-book. Eu não preciso lá no FTP e trocar. Eu vim aqui editar. Fazer o upload novo do e-book. E pronto. E ele vai contar quantos acessos o ativo tem. Ele vai te dar um gráfico de acessos do e-book. Esse ativo vai te transformar num lead. Você vai usar o ativo ou pra transformar o lead ou pra nutrir esse lead ao longo da tua campanha. Você já tem o dado dele e você só tá dando um novo conteúdo ali. Isso, é isso aí. Então, o ativo, ele é qualquer conteúdo e que... A palavra eu acho que já diz muito, né? É uma pertence que você tem, que você entrega pra alguém. É uma moeda de troca. Você quer coisas, você tá querendo ou o dado do cara, ou você tá querendo nutrir ele pra que ele vire um consumidor, vire um comprador. É uma moeda de troca. Você quer que ele vire um contato seu? Dá um e-book. Vou dar um exemplo pra você. Quando você entra no site da Hostnet e quer ser um franqueado. Você vai lá, seja uma franquia, preenche o formulário. Quando preenche aquele formulário, eu mando um e-mail pro cliente dizendo olha, você quer ser franqueado, dá uma olhada aqui nesses links aqui que tem a história da Hostnet. O cliente, pra o cliente, o que é um ativo, isso é transparente. Isso é uma coisa conceitual pra quem tá operando a plataforma. E daí eu começo a botar links da playlist do YouTube com as dúvidas principais. Na verdade, você bota esses links, né? Eu boto esses links aqui, né? Tipo assim, eu venho aqui, cadastro como ativo. E daí eu boto lá, ó. Se ele baixar esse ativo, eu dou tantos pontos pra ele. Por isso que é importante botar info, ponto, alguma coisa, né? Exatamente. Em vez de Maltic, de automação, vendas. Isso, principalmente é info. Uma parada bem agressiva, né? É, info é um nome bom pra esse subdomínio. Eu botei Maltic aqui pra ficar bem claro que a gente tá tratando do Maltic. Mas vai ficar sem impressão URL assim, ó. Tá? E ele vai, baixou. Já baixou o PDF. Aqui no caso ele já baixou, tá bom? Provavelmente você já fez isso dentro dos sites e você não sabia o motivo. É exatamente isso. Uma coisa que eu poderia ter feito agora também, agora que eu tenho um ativo, lá naquele formulário que a gente clicou, olha só. Editar o formulário. Uhum. Em ações... Eu posso mandar um e-book pra ele. Eu posso mandar o ativo pra ele. Baixa um ativo. Baixa um ativo. Caraca, que chato. Aí eu vou escolher o ativo e só tá aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Enviar. Então, aquele cara que preencheu o formulário, ele vai receber o e-book e tal. Já vai receber o e-book e tal. Pronto. Eu vou tirar aqui, porque não faz sinistro, não faz sentido, né? Que é um formulário de contato, eu não tenho por que mandar um ativo pra ele. Mas, basicamente, só pra você entender que você pode integrar dentro de um formulário... Qualquer ativo. É. Por exemplo, se eu fosse aqui, no caso da Oshinete, eu poderia ter mandado, tipo, um download dos meus principais trabalhos. Sim. Olha, esse aqui é um... Uhum. Tá mandando um trabalho de contato comigo. Um pão de desconto. Um pão de desconto. Enfim. Ativos podem ser redirecionamentos, ou podem ser PDFs, fotos, planilhas, né? Em geral, eu uso isso. Dependendo do seu negócio. Música, se você quiser. Ah, ouça aqui um pedaço do MP3. Exatamente. Pode colocar lá tudo lá. No caso dos podcasts da Oshinete, por exemplo, se a gente entrar aqui, ó, em HostCast, que é o nosso podcast, até agora o que vai entrar aqui vai ser o do... Ah lá. O do Alan Mosk, falando sobre o marketing. Se você clicar nele, aqui, ó, o link aqui, ó. MKT, Oshinete, A784, HostCast e tal. Então, assim, quando alguém clica aqui pra baixar, ele já vai contar como download. Entendeu? Então, você consegue ver os ativos que estão sendo vistos. Pode dar tempo. Você pode dar ponto. O cara ouviu o HostCast, ganhou um ponto. Exatamente. Muito legal. Então, não tem mistério, assim como pontos. É uma coisa simples de entender, tá? Os ativos. Então, você vai cadastrando eles aqui, vai botando nas categorias. Bacaninha, tá? E um outro recurso bacana que o Maltic tem é chamado de Focus. O Focus, ele te permite criar interações. Você já viu? Hoje em dia é muito comum. quando você vai sair da página, vem um pop-up e fala, você já vai embora? É. Me manda sua opinião. Toma hoje, Deus. Não vai. Bota aqui. Ou então, ele aparece um pop-upzinho assim. Coloque mais informações aqui e assine. Receba informações. Receba dicas minhas de negócio por e-mail. Então, Focus é por aqui, ó. Canais, Focus. Vou criar um aqui junto pra gente ver. Ah, novo. É, o nome dele é... Eu vou colocar... Já vai embora. Assine. Não, eu vou botar um pra... Receba mais informações. Show. Tá? É, receba minhas dicas. Receba minhas dicas. Aqui, se eu preencher o site, quando eu for no construtor, ele mostra o site no fundo. Eu já tentei usar isso aqui, às vezes não funcionou, mas vamos tentar de novo aqui, não custa nada. Aqui, ó. Um site novo. Isso aqui é o seguinte, quando eu entrar no construtor, da mesma forma do e-mail, ele deveria aparecer no fundo. Aqui, a gente já explicou nas outras aulas, não tem mistério, poderia categorização, tal. E, ó, aplicar, só pra salvar, e vou pro construtor depois. Use o construtor, tal. Eu tenho que criar ele antes. Então, vamos ver se ele vai conseguir pegar. Não pegou. Vamos tentar de novo aqui. Só de curiosidade. Enfim, o Focus, ele tem as seguintes funções, né? O que que é? Ele vai coletar dados, ou ele vai exibir uma notificação, ou ele vai enviar um link. Enfatizar. O que vai coletar dados, ele vai precisar de um formulário. Sim. Tá? O que vai exibir uma notificação, é só um aviso, né? E o que vai enviar, enfatizar um link, é tipo, olha, não deixe de conferir. Por exemplo, tá? Eu poderia criar no site da Rochinet, uma barrinha dizendo... Olha os 30 dias grátis aqui embaixo. É, aquele... Era um Focus, né? Agora, eu vou fazer um de um formulário, porque eu quero, assim, receba dicas minhas de negócio por e-mail, tá? Então, é de coletar dados. Só que eu ainda não criei o formulário, né? Eu não tenho esse formulário. Primeiro. Então, eu vou voltar aqui no Maltic. Vou criar um formulário rápido dele, tá? Novo. É um formulário autônomo. É um formulário dicas. Eu só quero o e-mail e o nome, tá? Adicionar um campo. Área de texto. Nome. Eu nem vou exibir rótulo, porque eu prefiro agora que o nome já venha aqui. Não. Só que eu vou botar seu nome. Tá? Campos de contato. First name. Validação. É... Obrigatório sim. Atributos. Não. Assim, tá bom. E o outro é e-mail. 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 Formulário. Não. Seu e-mail. Seu placeholder lá, né? Uhum. Tá? Campos de contato. E-mail. Validação sim. Aqui tudo certo. Já criei o formulário. Aplicar. Então, agora que eu criei o formulário, bacaninha lá. Eu vou adicionar ele aqui no Focus. Então, o formulário é dicas. Eu quero colocar. Eu salvo. Vou aplicar logo, mas ele não vai deixar, porque eu tenho que primeiro fazer o construtor. Seleciono o construtor. O que eu quero? Tem alguns tipos, né? De formação. Eu quero usar um formulário do Malti para coletar um dado. Visitante. Animar. Quer chegar bonitinho lá. Sim, não, sim. Quando chegar. Você falou lá. A gente tentou aqui na... Vamos botar no visitante com a intenção de sair. Tem todas as opções, né? Quando assim que chegar, já exibir. Depois rolar um pouco pra baixo. Depois rolar até o meio. Legal que ele tem opção. Quando ele for, tenta sair da página. Legal que se ele tentar sair, ele vai aparecer. Isso, deveria, né? Se ele digitar o dado, a próxima vez tem uma opção aí que não vai ficar pedindo de novo, né? Isso. Vamos tentar, vamos lá. Tempo de limite antes de engajar. Não coloquei. Ativar cliques em links. Em todas as páginas. Eu só tenho uma página. Parar o engajamento depois de conversão. Que é não ficar exibindo depois. Qual o estilo que a gente vai usar? A gente vai usar... Tem as opções. Barrinha, né? Que é a barra de cima. Barra de cima superior. Modal, que é um pop-up. Ele escurece o site. Uma notificação no canto da página ou página cheia. Então, eu vou usar o modal. Acho que tem mais a ver com isso. Modal superior. Aí, ó. Modal aí, como é que ele tá. Tá? Modal superior. Eu tenho as opções de configurar as cores. De forma bem simples. Então, aqui, ó. A cor da barrinha. Pode ser... Não me importa se é azul. Cor do texto, preta. Cor do botão. Botão, eu gosto do botão verde. Dizem que é bom. Um abraço pro Thiago. Alguém, um cara bom aí que me disse o quê? Ó, já morreu. Thiago Doc. Ele não tem nenhum botão ainda, mas quando tiver... E o texto da cor do botão. E o conteúdo, eu vou usar o quê? Tem um formulário ali embaixo. Um formulário, um título. Primeiro, o formulário. Dicas, seu nome, seu e-mail. E eu vou botar um título. Receba dicas por e-mail. Tá? Aí. Tá bom? Receba dicas por e-mail. Esse vai ser o modal. Esse vai ser o modal. Vamos salvar. Vamos salvar. Deixar construtor. Salvar e fechar. Salvou. Salvou. Tá aqui como não publicado. Tá? Mas eu quero publicar. Ah, ele vem como não publicado, né? E o seguinte. Pra ele aparecer, eu vou ter que botar um código na minha página. Tá? Boa. Aqui, esse códigozinho aqui nas páginas que você quer que apareça. Primeiro, eu vou publicar ele. Editar. Publicado sim. Aplicar. Salvar e fechar. Vou pegar esse código. E esse código aqui, eu vou precisar botar na página que eu quero que apareça o modal. Então, eu vou voltar lá no meu consultor de sites, né? Aquele meu consultor de sites bacana. E eu poderia botar ele em qualquer lugar. Tá? Se eu tivesse o Google Tag Manager, algumas coisas. Eu vou botar logo depois lá do meu formulário, que é onde eu tinha colocado. Ele vai ficar escondido mesmo. Vai ficar escondido, é só um scriptzinho. Eu clico aqui no meu consultor de páginas. Eu já tinha lá uma parte de HTML, né? Que era essa aqui. Foi. Um HTML aqui desse. Ah, você vai só acrescentar, né? Vai acrescentar. Legal. Mais um. Show. Ele visualmente não vai acontecer nada aí, né? Nessa área. Deveria ser só na chegada, na saída, né? Na saída. Vamos testar, ó. Malte, Cauê Site. Salvar. Feito. Publicar. Viu que ele já tentou me tirar na saída aqui, né? Então, eu vou abrir uma aba anônima. Vou entrar no cauê.site. Então, basicamente, eu tô navegando no meu site. Eu vou sair do site. E recebo as dicas por e-mail. Que show. Tá? Então, agora, Cauê. Então, você que vê isso nos sites. Cauê, arroba de girate com BR. Tem várias formas, Guará. Poderia ser no cantinho. É, mas assim... Aí é legal, porque quando o cara tá indo embora, ele já moveu o mouse pra parte de cima. Pronto. Já enviou. Eu não configurei no formulário. Eu deveria ter botado lá, enviar uma mensagem lá no formulário. Ia ficar mais bonitinho. Mas, então. O Focus, ele pode ser usado tanto pra quando vai... Você não gostou do meu conteúdo? O formulário? Eu criei aquele formulário simples aqui. Dê uma nota pra relação à navegação. E daí, basicamente, eu poderia criar todas aquelas condições de formulário. Ó, envia pra alguém. Cadastra no segmento. Né? Então, basicamente, eu mostrei pra vocês aí algumas... Três funcionalidades, né? Três funcionalidades do Maltic, né? A primeira foi a questão dos pontos. Inclusive, agora, quem preencheu esse formulário ganhou o ponto. Também ganhou o ponto. Porque eu já tinha cadastrado. Falamos dos ativos. Falamos dos ativos. E falamos agora do Focus, tá? Cara, três funcionalidades muito legais. Três funcionalidades do Maltic, que estão bem aqui no lado, né? Então, como eu falei pra vocês, o Focus, os pontos. Tem uma aba só pra eles. Falamos do Focus, que tá aqui, ó. Se eu clicar aqui, a gente consegue, de repente, ver até quantas pessoas visualizaram. É, e quantas pessoas clicaram. A tag, os detalhes aqui das informações, né? Eles chamam o formulário. E a partir desse formulário aqui, é um formulário normal. Poderia ser qualquer formulário, ó. Um lead, tá? Eu deveria ter criado um segmento... Criar. Pra receber novidades, cadastrar ele. Eu fiz... Porque, na verdade, a aula não era pra ensinar o formulário. Mas você pode fazer o serviço completo lá. Fica só pra isso. Então, são alguns recursos muito bacanas, né? Que, pelo menos, eu acho bem interessante você estar usando. Achei muito maneiro. Tudo é personalizável. A gente falou aqui do Focus de uma forma bem abreviada. Mas o Focus, ele tem muitas opções, né? Se a pessoa for curiosa e aqui... Assim, coletar dados é uma forma de mostrar formulário. Mas tem também as opções que seriam só enfatizar uma notificação, né? Que daí tem todas as mesmas opções. Na chegada, no rolar pra baixo. Né? Tipo, não vai embora agora não. Iniciar o link. Visita lá tal coisa e tal. E aqui, na parte do conteúdo, eu mostrei o editor. O básico. Mas tem um editor mais avançado. Uhum. Tá? E tem um HTML também. Você pode fazer o teu da forma que você quiser e jogar... Injetar o HTML. Entendeu? Então, são algumas ferramentas bacanas pra você usar. E poder engajar os teus usuários. Entender os leads. Eu acho que essa foi uma aula bacana. Será que ajudou você? Se você acha que ajudou, bota aqui, ó. Isso foi bacana. Eu gostei. Tá bom? Então é isso, cara. Chegamos ao final aqui de mais uma aula de Maltic. A gente tá trazendo toda semana muitas informações. E como é que você pode agradecer? Compartilhando com as pessoas. Bota lá no seu Facebook. Bota naquele grupo de WhatsApp. Sabe o grupo de WhatsApp da faculdade? Você faz faculdade de marketing. Fala, cara, vocês já viram isso aqui? Automação de marketing. É o que esses caras tão fazendo. Mostra um vídeo que você acha legal. Ou mostra a playlist inteira. O WhatsApp agora, quando você bota... Até mostrei pro Cauê, né? Quando você bota um vídeo do YouTube, ele deixa você assistir o vídeo e continuar a conversa. Legal. Então, interage com isso, com as pessoas. Manda pros grupos. Porque ajuda pra caramba a gente. A gente ajuda vocês. E vocês ajudam a gente. Só lembrando, nunca se esqueça de se inscrever no canal. Habilitar a notificação. Mostrar pros amigos. Marcar a galera nos comentários. Interagir. Botar os comentários aqui embaixo com dúvidas. Porque a gente tá separando, né, Cauê? Tá separando lá as perguntas pra... No final, a gente vai fazer um monte de perguntas e respostas. E aproveitando, Guanabara, eu vou convidar um pessoal pra ir lá na Rochinete. Pra ter uma aula de Maltic. Vou instalar o próprio Maltic. Então, fiquem atentos aí que eu vou usar o pessoal que tá com uma pontuação mais qualificada. Entendeu? Ó, já vai navegando lá. Já vai usando o site. Porque provavelmente você vai receber o convite do Cauê pra visitar a sede. A gente tem sala de treinamento nova. A gente tem um monte de coisa legal. Tá muito maneiro. Eu fui o primeiro a usar. Eu, o Cauê e o Ramiro. Mas a gente vai utilizar muito treinamento durante esse ano. E fica atento aí que a gente tá sempre anunciando por aqui. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai continuar. Tem mais coisa de Maltic pra mostrar. Muita coisa ainda. Então, no próximo vídeo a gente continua esse treinamento de Maltic. Um grande abraço pra você. E até a próxima.